Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais um produtinho da Ruby Rose Mais um lançamento porque eles arrasaram Lá na Beauty Fair E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre esse serum Que é o Serum Facial Pro Age Renova Que ele vem nessa caixinha E ele é desse tamanho, coisa mais linda Principalmente por causa da cor Gente, isso daqui é uma cor tipo rose gold É muito, muito linda Então isso daqui já chama atenção Já dá pra vontade de querer E ele vem nessa caixinha mais arrumadinha Porque eu meio que destruí, não é mesmo? Então ele vem nessa caixinha Realmente bem cara de produtos assim De cuidados com a pele De produtos anti-age Tá bem bonitinha, ó Cheia de informações Composição, tá tudo aqui Essa coisa milagrosa Olha que linda a embalagem, gente Tá escrito aqui a mesma coisa que tá aqui Só que aqui tá um pouquinho menos de coisas Menos de informações Então eu vou ler aqui na caixinha que tá melhor, tá? Tá maior Sérum facial Pro Age Renova Ruby Rose Possui textura suave E de fácil absorção Seu uso diário Indicado para duas vezes ao dia Retarda os sinais de envelhecimento E garante uma ação preventiva E reparadora em toda a pele Mantendo-a macia, jovem e saudável Seu alto poder hidratante Contribui na elasticidade e firmeza da derme Melhorando seu equilíbrio natural O produto é indicado para todos os tipos de pele Modo de usar Sobre a pele limpa Aplique o sérum em todo o rosto Da parte interna para a externa Com a ponta dos dedos Bem levemente Até a absorção completa do produto E por fim Espalhe na área do pescoço Com movimentos circulares Bom, vou deixar mais fotos lá no blog Então o link vai estar aqui na caixinha de informações Para vocês verem melhor Ainda mais do que aqui no vídeo Então lá vai ter composição e tudo mais E o que tá aqui Que não tem aqui É muito importante Porque tá escrito Que é resultado evidente Com uso contínuo de 12 semanas E que eles não testam em animais Parabéns Ruby Rose Continue assim Sempre falei isso Então tá aí tudo que esse sérum promete Então vou mostrar primeiro aplicando pra vocês E já volto pra contar o que eu achei Música Love is gonna set me free E é claro, ele tem 30ml, esse daqui já tá quase na metade, porém eu tô usando mais ou menos há um mês junto com a minha mãe Eu tô usando três vezes por semana e a minha mãe tá usando quase todos os dias Às vezes ela usa outro produto, ela intercala com outro, mas é praticamente quase todos os dias Eles recomendam resultado evidente com uso contínuo de 12 semanas Eu não quis fazer tanto isso porque ia demorar muito e eu tava muito, muito ansiosa pra fazer esse vídeo Então dá mais ou menos aí um mês, um mês e meio E é claro que esses produtos a gente vai ver mesmo, mesmo com o tempo, né? Então a gente tem que hidratar hoje, cuidar hoje, pra depois lá no futuro a gente ver o resultado Eles também recomendam duas vezes ao dia, então vocês podem sim usar antes de uma maquiagem, logo de manhã e também antes de dormir Eu gosto de usar esse serum, sinceramente, antes de dormir porque assim eu deixo a pele livre, respirando E é claro que eu já testei também usando antes da maquiagem, ele não alterou o resultado da maquiagem nem nada E ele seca muito rápido, é muito incrível e ele parece meio que um gelzinho Ele é transparente e aí a gente vai aplicando, então dá pra espalhar por todo o rosto Porque dá tempo, ele demora aproximadamente um, dois minutos, pelo menos comigo Mas eu acho isso rápido, porque dá pra gente fazer outras coisas, dá pra fazer cabelo, dá pra fazer sobrancelha Mas mesmo assim eu achei ele muito, muito rápido Então ele meio que fica um gelzinho, fica meio assim grudento Mas ele seca muito rápido na pele Ele não altera assim, tipo a pele, não deixa oleosa nem nada E não dá minha mãe, que a pele oleosa também não fez diferença nenhuma Parece que você não passou nada Mas eu tenho a impressão que a pele fica mais viçosa Ela fica bem mais bonita na hora Pelo menos isso pra mim, tá gente? A embalagem é totalmente bonita, gente É muito, muito linda Inclusive a Ruby Rose tá arrasando nos lançamentos e também nas embalagens Então ó, ele é de conta gotas Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Ó, dá pra ver que ele é meio grudentinho, ó Meio que um gel Fica grudentinho E o cheiro é de limpeza Assim, uma pele limpa Refrescante Tem cheiro de produto mesmo Um produto assim, um cosmético, um dermocosmético Mas ele não é um cheiro forte E ele fica na hora que a gente passa na pele Mas depois some No meu rosto ele também absorveu bem rápido E na pele eu sinto que também Na pele não, nos dedos Quando eu tô aplicando Meio que não tenho necessidade, sabe? De lavar a mão Mas eu tenho porque eu gosto Porque eu preciso dessa necessidade Não limpa Mas ele não fica grudento E é claro que às vezes eu esqueço de passar no colo e no pescoço Mas eles também recomendam Ah, detalhe Na hora eu já sinto que a minha pele Além de ficar mais viçosa Ela fica mais É um brilho natural Ele não fica oleoso Fica uma pele sequinha Quando a gente passa assim a mão Porque ele tem uma fácil absorção Mas fica mais hidratado Eu já sinto uma hidratação na hora E ela meio que Parece que some na hora Que a gente tá aplicando o produto Meio que só avisa os traços É muito diferente Pelo menos isso é o que eu senti comigo, tá gente? Então cada pele é uma pele E nesse momento Tô aqui, ó Entrando no site da Ruby Rose E o preço está R$29,70 Então se vocês não encontram Ruby Rose Ou esse serum facilmente É só vocês entrarem no site Que ele está à venda Ou é claro Pesquisar em perto da loja de vocês Ou em algum lugar que vocês frequentam Pra ver se tem Se tá mais em conta Mas em alguns lugares aí Que eu pesquisei Tá mais ou menos Essa faixa de preço Que eu acho Um preço muito ok Parado a outros produtos desse tipo Então é isso, meus amores Eu acho que foi o vídeo Mais rapidinho mesmo Pra contar o que eu achei Que eu tô adorando Super recomendo Comenta aqui embaixo Se vocês estão usando Se vocês já viram algum resultado Que vocês acharam Ou é claro Se vocês não usaram ainda Se vocês estão curiosas Se vocês estão morrendo de amores Por esse serum Mesmo sem ter usado E é claro Não se esqueçam de clicar no joinha E de me seguir lá no Instagram Porque eu vou adorar Receber a visita de vocês Tá bom? Então é isso, meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau